Legenda por Sônia Ruberti 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 Lute limpo Legenda por Sônia Ruberti Lutei na arene Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Dignifica o trabalho, cuspa no ócio Não se deixe prejudicar, curte dos seus negócios Queime seu velho livro de história Pois ele mente, homem negro, você tem glória Honra, vergonha, honra Você tem honra, vergonha, honra Honra, honra Honra, vergonha, honra Você tem honra, vergonha, honra, honra Eu me envergonho do negro que trafica a droga em portar de escola Repudio a ação do homem forte que pede bismola Vergonha é ver seus semelhantes se humilhar por grana Como um macaco faz em troca de banana Mas que te dão pra mama? Afrigo! Ver seus filhos desamparados a se degradar Atirando uns nos outros por ponto de venda de entorpecentes Olho por olho, dente por dente Mesmo que morram os inocentes E assim vira notícia nossa gente Somos presos sem correntes Remarcamos territórios, reduzimos contingentes Belo exemplo pra quem vai chegar Herança maldita que tivemos que herdar Deputados, senadores, juízes sem caráter Desgraça, os filhos de uma nação, corrupção clara Venderam suas almas em troca de mansões caras Descerão a mansão dos mortos Eu me envergonho desse porto Honra, vergonha, vergonha Você tem honra, vergonha Vergonha, vergonha Honra, vergonha Você tem honra, vergonha Tanta coisa pra se envergonhar Pouca pra se orgulhar Muda, depende de quem me escutar Pra vencer tem que lutar Torne sua vida vigorosa Não é querer muito, menção honrosa Não se torne descartável Vaza seu nome honorável Brasileiros, negros, imigrantes, nordestinos Denominados latinos Seu orgulho do bem que nos fizemos De tudo que construímos Tenho a honra de estar onde estou Assim como eu, será que você já se perguntou? Não se envergonhou, não se honrou O combate é duro, mas vamos vencer Me diz no refrão agora o que penso de você Honra, vergonha Honra Você tem honra, vergonha Honra, honra Honra, vergonha Honra Você tem honra, vergonha Honra, honra Honra, vergonha